Se incomoda, amor, eu acho é pouco Ai que rança Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa Olha como ele babá Oi babá, baby, nada Oi babá, baby, babá Oi da on-close, merda Oi babá, baby, babá Oi babá, baby Ninguém manda nessa É mais uma da Hitmaker? Ai pai, para! Oi doi 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 Tchau.